e aí eu queria encontrar o dia o cara abastecendo o carro no posto ele me dá só um tiro no posto paulo explodir é e eu vou olhar a casinha verde ali ó cara sempre ficam ali quando chega perto da cidade que é um pouco grande tava pra caramba vai eu vou entrar vou por aqui mesmo velho eu achei um cara de ó Acho que ele não me viu Acho que ele não me viu Vai Vou tentar ficar tranquilo aqui Acho que ele não me viu não Caraca, velho E parece que ele está bem armado Ah lá Bosta Tomou uma Se não caiu já era Caiu Vamos recitar ele galera, está vivo ainda Calma, calma Obrigado De boa Vou passar a bandagem em você Sou apenas um policial aqui Só fazendo a minha rotina Tem bandido na cidade Estou com medo Uma mulher ali atrás Diz que tentaram estuprar ela Queria saber Como é que você está, está tranquilo Estou bem cara, morrendo de fome Beleza Estou com Pode levantar Estou com a cruz vermelha Estou com a cruz vermelha Pode levantar, consegue levantar Vou pegar sua arma aqui Vou só dropar sua arma aqui no chão Chega aqui Eu vou te dar comida aqui Eu É cara Eu 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 instalei o jogo ontem Eu já morri umas 50 vezes Que eu não consigo entender Esse sistema aqui embaixo Beleza Pode ficar parado Fica parado Fica parado Eu não consigo te dar comida Por favor Você está jogando sozinho Você viu alguém na cidade aí? Não Faz tempo que você está aqui? Faz Eu já estou aqui umas 3 horas Logando Deslogando Para tentar tirar essa cruz vermelha Que está piscando E essa fome Que eu não acho comida Parou de piscar o luz vermelho? Não Está piscando ainda Mas é a cruz vermelha A sua gotinha de sangue Está piscando ou não? Não Ela está com duas setrinhas para cima E está vermelha Porque eu fiquei com sangue na alma Tá Deixa eu explicar A primeira opçãozinha Que parece uma garrafinha Como é que está? Está beleza Está para cima Essa aí eu já entendi Que eu tenho que beber água nas bicas Eu posso purificar a água A comida é que eu não estou achando comida Ah, tá Então a comida está no vermelho A comida está sua Está no vermelho? Ah, mano Caiu o servidor Bosta Caiu o servidor, galera Ai, mano O cara voltou morto Porra Aí é foda, mano O maluco voltou morto, galera Vou pegar as munições dele para mim O que mais que ele tem? Tive essa caixa aqui Caraca, o maluco está cheio das coisas aqui Munição de mozinha Eu vou pegar Um pouco de munição de 12 Essa garrafinha eu vou levar também Porra, o maluco estava cheio das coisas Queria fazer base Eu acho, coitado Vou sentir melhor que o meu Vou pegar a sacada dele Eu acho que deve estar bugado esse pente Acho que ele não conseguiu tirar, velho Vou deixar a sacada aqui no corpo dele É, cara É uma pena, hein, velho Essa escala aqui não é minha? Não É a dele Vou pegar a munição Vou meter o pé Pô, mano O cara morreu, mano Já era Vamos seguir o rolê Fazer o que, coitado A SKS aí Bastante munição de SKS ele tem Mais a munição de 12 Vamos seguir o nosso ali para Zeleno Valeu, parceiro Fica na paz, hein, mano Fica na paz aí Que foi foda, velho É nóis Olha o SKS Mozinho, velho Agora que complicou a situação Cara, eu vou jogar Meu Deus do céu, galera E agora? Mozinho Eu vou levar a Mozinho, velho Ah, vou jogar essa aqui Para ficar com a Mozinho Querem saber Ou melhor, velho Eu vou jogar de É mais 12 Eu dei só um técnico, cara Deixa essa acai Vambora Vambora Falou, amigo Tentei te ajudar Mas não deu certo, cara Servidor trollou É nóis Galera, é o seguinte Estou passando aqui Só para avisar vocês Que é o seguinte Como vocês viram O servidor caiu E começou a cair toda hora Então eu tive que trocar de servidor Só estou explicando Para vocês entenderem O que rolou Senão fala Pô, o Gemara estava com loot E agora está com outro loot Então eu troquei de servidor Fui para o outro servidor E acabou rolando essa tretinha aí Beleza? Espero que vocês gostem Tamo junto Não esqueça do like Se possível compartilhe Lembrando que eu faço live De segunda a sexta-feira Sete horas da noite na Twitch Aguardo vocês Fica o vídeo aí Valeu Opa Traz de mim Olha lá O cara ali O cara está aqui Que tiro foi esse? Caraca Tá como? Tá como, Gebara? Tá vesgo? Olá Se alguém tiver aí Algum médico oftalmo Para fazer exame de vista Pode me indicar Viu? Porque Rapaz do céu Eu errei o tiro no cara E mano Eu não sei se eu errei não Depois eu vi na edição Para mim eu acertei esse tiro Mas O cara está sozinho Vê logo que ele tinha Comida Véi, boa Só Colocar a pistolinha na mão Provavelmente deve ter bugado Vou pegar essa pistola Na mão dele É uma FX Ah mano Isso é foda É uma FX Cara Nossa bota aqui É bom Caraca velho Caraca velho Não sei se eu ser gay não Vai falar real Eu acho que arma bugou Véi A minha 12 Sei lá Vou ver na edição Provavelmente a galera do YouTube Vai me zoar muito Né? Ela já vai ser o ruim Mas é porque galera Tá foda Não vai quebrar Rasgar o corpo desse cara Vamos ver Não vai Não vai vir a arma Certeza Mas Sabe o que? Já era Vambora Caraca Quase que eu morro Maluco de pistolinha velho Meu Deus Vambora Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri